LALALALALA que nem fale a memória Às vezes penso que é amor O pilates vou me en purpur já jogo fora TV tirar Porque o sonar eu não não tem motivo que ver Talwalko o outro que ver Outro homem já vou me chamar Oh la la la… Não há razão traição, não saio desde que me deu Às vezes deram sentido Não há violência, história, e não falha a memória Às vezes penso que é amor Buscando você ver, beijando o céu do que deu Direto do cenário Não tenho sentido per te, eu estou com essa pervera Vou entrar na minha voz Não sei Não tenho sentido per te, eu estou com essa pervera Vou entrar na minha voz E assim o sonho não vai dar nada, beleza? Ah, beleza.